Bem-vindos ao Machuca do Preço Especial e no programa de hoje vou trazer mais um Bonelli mas dessa vez um perdido que a Panini publicou e que eu deixei de lado, eu esnubei por um tempo porque estava muito caro e o tema não me interessa tanto, mas aí baixou o preço e essas coisas eu estou falando de Monolith do Requione, o Zeu e o LRNZ, tem um nome aqui, ele usa os desenhos ele usa essas letras, mas é o Lorenzo Secotti que faz a arte de Monolith Monolith eu não estava interessado, primeiro porque estava caro, mas porque é um tema sobre carros pelo menos eu imaginei que fosse sobre um carro, a história é sobre uma mulher que tenta de toda maneira tirar o filho dela de dentro de um carro, que é o carro mais seguro do mundo o carro ficou fechado, ela está do lado de fora e precisa salvar o filho essa não é nem a sinopse, é a premissa básica da história, mas é muito mais do que isso bem, como eu disse, eu não gosto muito de carros, eu nunca fui fã da Super Máquina nem Velozes e Furiosos, eu não assisti nenhum deles, fui ver os spin-offs lá do Hobbes e Schall que não é Velozes e Furiosos, mas enfim, é só para falar que eu não gosto de carro e acabei não comprando Monolith na época por causa, esse era um dos motivos, mas o preço baixou, as revistas de Sérgio Bonelli eu gosto da editora, eu sou fã da editora e tento ir atrás do máximo possível do material que ela publica enfim, depois de todo esse disclaimer, eu comprei a revista e gostei eu achei uma história bem interessante, bem diferente, na verdade a proposta é que o Recchione, o Roberto Recchione, ele falou que nos textos é que tem vários textos complementares que exploram a produção desde a elaboração, de quando a ideia surgiu até o final de como foi realmente lançado mas o Recchione, ele fala que essa história do Monolith ela veio num sonho na cabeça dele mas um sonho perfeito, um sonho completo, de começo, meio e fim sonhos desse tipo são realmente difíceis de acontecer ainda mais você lembrar deles e quando acontece, ainda mais para um criador de histórias como o Recchione, ele mesmo disse isso foi um pote de ouro achado no final do Arco-Íris e bem, ele sentou, escreveu o roteiro achou o roteiro sensacional, que ele mesmo escreveu bastante egocêntrico, mas ele resolve vender essa ideia para o cinema e o cinema é aquela coisa vários roteiros chegam, a maioria deles é jogada no lixo muitos esnobados e o roteiro do Monolitho, ele foi aceito várias pessoas acharam interessante aquilo lá circulou pela Hollywood italiana que não é mais a Shinichita eu nem sei exatamente como concentrar de onde vem a produção, o polo cinematográfico italiano atual mas enfim, circulou, circulou até que foi engavetado e ficou por uns dois anos engavetado depois desse prazo de dois anos, que o estúdio tinha comprado e não saiu o filme Roberto Recchione volta a ter os roteiros volta a ter os direitos de explorar o roteiro que ele criou e ele vende para Sérgio Bonelli ele já trabalhava lá, então seria mais fácil e o Sérgio, e a editora Sérgio Bonelli era o David já, que era o editor ele curtiu, o pessoal lá curtiu então beleza, vai para a Romance of Match foi lançado em duas partes tem a parte 1 e a parte 2 lançado em 2018 em 2017 e 2018 e depois em 2019 a Sérgio Bonelli faz um formato parecido com esse que a Panini trouxe que é o formato para a livraria a história fez sucesso, então valia a pena lançar para a livraria bem, o que que rolou? é que nesse meio tempo até ser lançado 2017, 2018 e 2019 isso aqui é de 2020 aqui no Brasil o filme foi realmente aceito por uma outra produtora e aí entrou em processo de elaboração de roteiro transformação de roteiro tanto que o Zeu num texto, no final do volume ele fala que esse monolito em quadrinhos ele não é o mesmo monolito do cinema os dois, as duas mídias são diferentes e os dois, as duas premissas tomaram caminhos completamente diferentes não dá para assistir o filme e ler o quadrinho sem que um seja referência do outro continuação, prequel ou adaptação, qualquer coisa assim mas enfim, o processo da Sérgio Bonelli ele é lento a forma de produção de quadrinhos é lenta o que resultou no filme que depois de todos os percalços acabou sendo lançado antes do que os quadrinhos então em 2016 o filme monolito foi lançado eu estou falando monolito que é mais fácil de falar e que no fim significa a mesma coisa a ideia de um monolito que é o próprio carro que é esse veículo intransponível bem, o filme não foi muito bom no cinema não veio aqui para o Brasil mas ao ler o quadrinho eu me interessei pelo menos para ir atrás pelo filme e pelo que eu li de sinopse e alguns comentários está com nota menos que 5 de 10 no IMDB quer dizer que foi bem bem mal aceito é um filme de sobrevivência de uma mãe no meio do deserto tentando libertar o filho a história é a mesma que é essa porém as limitações do cinema as limitações de dinheiro de atuação de efeitos especiais elas não recaem sobre os quadrinhos então aqui nos quadrinhos a gente tem uma pegada bastante interessante não assisti o filme quero assistir para ver essas diferenças mas já dá para perceber que o cinema ele tem limitações muito maiores do que um quadrinho principalmente um cinema de baixo orçamento enfim indo para o quadrinho a gente começa com uma história de uma família em crise um marido que uma esposa que traiu o marido um marido que não acredita e não confia mais na esposa tornando-se inclusive violento e a traição da esposa não é uma justificativa para a violência do marido e para a super proteção não é proteção proteção não seria a palavra embora ele acredite que seja isso ele está prendendo a sua esposa e o seu filho dentro de casa o cara ele é rico ele tem bastante dinheiro e acaba comprando o monolito que é esse carro que ele tem uma mega tecnologia de inteligência artificial você só consegue entrar no carro o carro só abre se uma pessoa tiver os dados biológicos permitidos tem um celular específico que abre o carro a chave a chave na verdade é uma chave completamente digital aqui essas primeiras páginas é a propaganda do carro na televisão enfim depois dessa briga de uma briga que os dois que o casal tem ele a mulher ela vai embora de casa tem uma perseguição nas ruas e o cara fala ó pega esse carro pelo menos porque aí eu confio que esse carro vai proteger vocês nessas estradas que eu não confio não sei se eu não confio nela se ele não confiava nela dirigindo ou se ele não confiava em qualquer coisa ao redor dela mas enfim ele entrega o grande carro hiper tecnológico o tanque de guerra a Sandra que é a protagonista aí ela vai ela desliga o GPS pra ela não ser identificada né pro marido dela não ficar vigiando cada passo que ela tomava e em determinado momento a história se passa perto de Los Angeles ela começa em Los Angeles mas pega aqueles desertos lá no no oeste norte-americano em determinado momento ela se distrai e ela ela se perde e acaba batendo num num cervo o que é meio estranho porque eu não sei se existiriam cervos nessa parte dos Estados Unidos provavelmente não mas enfim ela bate num cervo o carro ele para ela desmaia por um tempo e aí depois tem algumas alucinações aí depois o carro fala olha se você não quer ajuda e se você precisa de ajuda precisa ligar o GPS mas o seu o dono do carro que é seu marido vai saber de tudo então ela fala então não liga o GPS eu saio daqui do carro e tento tirar esse cervo de baixo do carro ela tenta fazer isso não consegue se atrapalha toda o carro fecha ela tropeça o celular vai cair num precipício e ela fica presa pra fora do carro com o filho dela dentro completamente a história começa a entrar num desespero numa espiral de desespero completa a mulher não consegue entrar de jeito nenhum o carro realmente é uma fortaleza e ele impede a entrada de qualquer pessoa não autorizada sem a chave que é o celular enfim a gente a história é pra acompanhar é pra você sentir esse desespero né o suspense a partir de uma de uma mãe completamente perdida sem saber o que fazer sendo atacada por coiotes tentando abrir a porta do carro só pra salvar o filho que tá derretendo dentro dentro de cá dentro do carro quantas crianças não morrem porque os pais deixaram eles no dentro do carro no estacionamento do shopping ou qualquer coisa assim animais que morrem dentro do carro e aqui a gente vai ver um pouco disso esse desespero crescendo por causa disso ela tá no meio do deserto perdida isolada sem acesso a nada enfim já falei demais a história basicamente é isso com os delírios tem um momento que ela tem vários delírios que ela que ela acaba que ela acaba tendo por vários motivos diferentes mas é muito divertido quando a arte muda a arte essencialmente ela é digital né com essas manchas a construção dos personagens dos cenários pelas manchas mas em outros momentos ela começa a delirar e aí a arte muda pra esse desenho num estilo talvez que me lembrou o homoépios mas eu não sei se estou exagerando um pouquinho né mais pelo traço e pelas inventividades do Lourenço que agora esqueci o sobrenome dele mas é o LRZ LRNZ enfim a história é essa eu não sei vocês leram não leram como eu disse eu demorei bastante pra pegar esse volume e provavelmente várias pessoas já devem ter lido então comentem vocês gostaram não gostaram o que vocês acharam do roteiro já se tirou o filme ou não estou super curioso pra ver esse filme enfim comentem nos comentários e sigam nas redes sociais arroba pressugaldi no instagram onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu, Rafael e outras pessoas a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos faz entrevistas com autores com editores com várias pessoas de dentro dessa cena de quadrinhos desse mercado de quadrinhos que a gente tem não só o nacional como grandes e pequenas editoras enfim acompanha a gente nessas nos agregadores de áudio e sempre tem recomendações super interessantes nesses podcasts também tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal Monolito Monolite do Requione tem na Amazon eu comprei por lá paguei 80% de desconto e deve ter o estoque ainda nessa loja e outras lojas também lojas especializadas enfim procurem leiam vale a pena e depois comentem aqui o que vocês acharam a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos